O mundo mesmo que se produzia o efetivamente o habitual, como se fez até aqui o fã, ainda é o que se fez no Brasil com 15 pontos de média. Aqui, os trabalhadores passam com o JP, apareceu o vídeo. Capô do JP. Estava dispensando o ataque Brasil, o fato de 50, para terminar o primeiro período. Neste para o Brasil, 7 para o guarda, dois ataques de cada lado, sem dúvida. Aqui, abre. Não saiu. Não dá uma nota, tem uma olhada de ar. Pega do 3. Está vivo. O rebote é brasileiro. O que já está feito com o Maltinho, com o Maltinho. Olha lá, na ponta-mota, Maltinho, de 3, Maltinho, 5. O que é o centro de defesa, o seu pregui, Maltinho, seu carista, 14, seu Maltinho. Vamos, Maltinho, de 3, Maltinho. Vamos, Maltinho, de 3, 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 Maltinho, de 4, 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 Malt